Foi uma experiência interessante, bacana, acompanho ele, sou espírito no canal dele, acompanho ele no Instagram e assim, na realidade não tinha nenhum problema físico, mas assim uma questão de orientação assim e foi muito bom, eu senti uma energia muito boa, a partir do momento que o pessoal fez a fila ali eu estava sentindo uma vibração muito positiva, foi bem legal assim E ele te falou algo muito impactante, que você não sabia? Eu não tinha pouco saber, porque ele nunca me viu na vida e eu nunca ouvi na vida, né? Mas assim, ele foi bem certeiro, assim, me falou coisas, pontos que só eu sabia, né? Então tá certo Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Minto, de volta no canal e hoje eu vim continuar a nossa saga do Nosso Lar Então esse é o nosso vídeo número 3, se você não assistiu os outros, não tem problema você coloca depois desse vídeo, Espiritismo Raiz, Nosso Lar, que você vai achar, né? O 1 e o 2 E então, vamos continuar de onde a gente parou A gente parou semana passada no umbral, né? Que o André estava no umbral, então a gente falou como que é um umbral, o que ele sentia no umbral E agora, nesse episódio, a gente vai falar então dele chegando na colônia espiritual A gente vai falar um pouco da colônia, um pouco do que ele fez, né? O que ele estava sentindo chegando lá Então as primeiras coisinhas que ele fez lá na colônia, beleza? Então, antes de mais nada, se você não é inscrito, já se inscreve aqui, ó Bem aqui, se estiver vermelhinho, se inscreve pra não perder nenhum vídeo Se você é inscrito, escreve aqui embaixo pra gente que você é o Espírita Raiz Da onde você veio, ou se você é o Alien Raiz, você veio sei lá da onde Mas escreve aqui pra gente e não esquece de dar aquele like, não esquece Então vamos lá, vamos continuar então da onde a gente parou E lembrar que o intuito desses vídeos não é de resumir pra vocês, tá? Eu não quero que vocês entendam o livro Eu quero que vocês entendam sobre o processo de desencarne Então vamos usar o André como exemplo A história dele como guia Essa é a Blue Então é um caminho aí, né? Pra falar de várias coisas que vão vir junto com o desencarne, né? Então pra onde a gente vai, né? Sobre a colônia, o nosso lar Então servir de exemplo pra entender mais a fundo várias questões Pegar as situações e ir um pouquinho mais a fundo Entender os porquês Então vamos pro assunto de hoje Que é assim que ele saiu do umbral Já se esclareceu um pouquinho, né? Já entendeu mais ou menos aonde ele tá Então vamos começar daí, né? Nosso lar, mais ou menos capítulo 6, 7 Então porque o vídeo passado a gente parou com o André Sendo esclarecido Porque ele foi considerado suicida A gente falou sobre isso no último vídeo E ele morreu de câncer Então na verdade ele não foi suicida Então a gente entendeu no vídeo passado Que ser suicida não envolve apenas o ato de tirar a sua vida Então é como você vive a sua vida Como você viveu Como você trata o seu corpo Como você se cuida, né? Como você se alimenta Então o André acabou sendo considerado suicida Nesse meio tempo o André comenta com um espírito que tá ajudando ele O espírito irmão Que ele ainda tinha dores, angústias Ele começa aí então a contar seus sofrimentos, as dores Ele falava que ele pensava na esposa dele, nos filhos Que ele ficava imaginando Putz, o que a minha família tá fazendo Quando a gente faz aqui na Terra mesmo, né? Ou com o desencarnado ou com saudade Aí o amigo espiritual que tava ouvindo ele Falou a primeira lição de hoje Ele avisou assim, né? Amigo Não fala tanto de você Ele tipo Falou pra parar de falar dele mesmo Né? Dos seus problemas Porque essas lamentações não iam levar pra nenhum lugar A cura espiritual vinha com essa mudança de energia, né? De pensamentos novos Segurando realmente a boca, assim, né? O esforço contra os más inclíneos Moral da história Para de se lamentar Porque uma vez que você entendeu o propósito da vida na Terra Você vê que não tem evolução sem expiações e provas Ou seja, vão ter dificuldades, infelicidades Então agradeça mesmo Pelas coisas ruins mesmo Eu sei que é difícil, né? Porque elas são aí responsáveis pela maior parte da sua evolução Né? Então O André mesmo, ele fala Que ele tá pensando muito na sua família E nisso ele lembra Dos pais Que já eram desencarnados há um tempo E daí ele fica meio abalado Porque E aí ele pergunta, né? Por que que ninguém foi visitar ele ainda? Nenhum familiar tinha ido Ou amigos Desencarnados E daí o amigo espiritual fala que A mãe dele tava lá de noite Desde a doença na Terra Que ela tava lá desde antes do desencarne Então não teve o reencontro Mas a mãe tava sempre apoiando Orando lá com o André Tanto na Terra quanto no umbral Inclusive Esse espírito irmão Fala que a mãe dele não morava no nosso lar E sim em esferas mais elevadas E ela poderia sim Ir pra lá Então que ele ia acabar sim vendo as pessoas Que ele conhecia Então vamos entender que O nosso lar é uma esfera temporária De transição E então que De novo pode sim Ter encontros De almas Mesmo com essa diferença De colônia espiritual Então E detalhe Nesse meio tempo Esse espírito amigo Conta pra André Que ele ficou oito anos no umbral Gente Bastante, né? E Nesse De falar sobre a família dele Que a mãe dele tava lá Ajudando ele desde o início Que ele ainda não viu a mãe dele Ele pergunta Poxa, mas quando que eu posso ver a minha mãe? Como que eu faço Pra ver ela? E daí a gente vai entrar então No próximo vídeo Sobre os trabalhos No plano espiritual Porque O irmão espiritual Que ele tava Ajudando o André Ele falou que era só Por meio do trabalho Muito esforço Fé e vontade Que ele voltaria Ver a mãe dele Muito breve Então A lei de mérito Continuou Até na colônia Olha só Então No próximo vídeo A gente vai falar mais Sobre as possibilidades De trabalho No nosso lar Você pode sim Trabalhar e vai A gente vai falar um pouco Sobre os ministérios Que são seis No nosso lar Então é isso Gente Dê like Compartilha esse vídeo Vamos disseminar O nosso espiritismo Deixe ideias De vídeos Perguntas Aqui embaixo Beleza Beleza gente Fiquem com Deus Até mais Tchau 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 Tchau